Vai inteiro o time do Corinthians pro ataque. Aí o Chicão. A bola vem por baixo. O toque de cabeça. Olha a chance. Olha a chance. Olha a chance agora. Danilo limpou. Pé direito. Bateu. O toque de cabeça. Olha o gol. 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 GOOOOOOOL! Pé do Corinthians. Paulo Guerreiro é o nome dele. No bate e rebate. Primeiro foi Jorge Henrique. Depois Danilo. Arte.